Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica do assunto trigonometria para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgra Rio. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. A aprovação está aqui. Juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga, essa nomeação. Para cima deles. Vamos lá galera. Algumas informações importantes. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso do nosso site. É o nosso combo Petrobras mais CTP Cisgra Rio. Fala para a gente rapidamente Marcão. Então pessoal, nesse combo você vai encontrar a teoria associada ao exercício. Onde o céu é o limite. Brincadeira pessoal. Só para desse contrair. Então é isso aí. Você vai ter a teoria junto com o exercício. Questões da Banca Cisgra Rio. E para potencializar seus estudos, além disso, você terá direito aos simulados. Já temos lá uns 4 ou 5. E apostilas para relembrar aquelas matérias. De repente você até entendeu lá o raciocínio, mas não sabe desenvolver uma potência, não sabe fazer o cálculo com frações. Enfim, além do módulo teórico, que você já vai aprender isso com a gente, você vai ter uma apostila para te dar um suporte. Maravilha, né? E o preço, igual escolhendo o professor Raimundo, bem acessível para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí nas redes sociais, coloque um comentário aqui, ou dá uma olhadinha lá no site, tem a nossa central de atendimento, temos o zap, temos lá o telefone convencional, enfim, com certeza você terá aquele suporte bem bacana, bem adequado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Perdão. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação, de toda a programação MPP. Esse ano, pessoal, temos várias novidades. Matemática para passar no Enem, nas escolas militares, concurso público já somos, uma realidade, várias aprovações. E temos agora o Língua Portuguesa. Esse ano ainda, pessoal, nesse primeiro semestre, lançaremos o Língua Portuguesa para passar e o Redação para passar. Então, fiquem ligados que esse ano é nosso. Beleza? É isso aí. E, claro, inscreva-se em nosso canal e receba aí, em sua casa, os nossos vídeos, através do seu e-mail, do seu smartphone, enfim. Beleza? Show de bola? Recado dado? Então, tá aí. E, claro, pessoal, quer bater um papo comigo? Tá aí. Vai lá. Entre na minha página pessoal. Tá aqui, ó. Instagram e fanpage. Meu Instagram é arroba marcao MPP. E a minha fanpage é arroba marcao matemática. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa? Tá aí. Questãozinha de trigonometria, né? Marcão, vai ter gritaria? Com certeza. Areia nos olhos. Mas, pessoal, provinha da Petrobras não tem jeito. Chora que é de graça e vamos que vamos, galera. Para com isso. Olha a última provinha aí. Resolvemos, né? A última provinha. Enxugas lá. A prova é a Vera. Não tem ideia. Ou você sabe ou não sabe. Né? Ou você sabe ou não sabe. Por isso, há tempo ainda de você fazer o curso conosco. É online. Tem como você se preparar, né? Separar aí umas horinhas por dia assistindo os vídeos. Mas, acha que vai cair do céu? Né? Vai ter gritaria na hora da prova. Depois não fala, né? Que a gente não deu o papo. Que a gente não avisou. Não fale isso. Vamos lá, pessoal. Tá aí. A expressão é equivalente. Antes de começar a resolver a questão, para não ter gritaria, vamos bater um papinho. Primeira coisa, pessoal. São as relações, né? Algumas relações aí trigonométricas importantes. Essa daqui é que a gente vai usar. Tá? Seno de A mais B. É seno A cosseno B. Mais seno B cosseno A. Tá legal? E se for menos, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Aí tem a brincadeirinha, né? Todo mundo que olha aí na internet, né? Na minha terra tem palmeira onde canto sabia. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. E assim vai. É um índiozinho. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Sério, pessoal. Você tá rindo aí, tá zoando, mas isso aí ajuda você a memorizar, né? Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Na minha terra tem palmeira. Aí você vai. Né? Então, essa é a relação que você tem que ter na cabeça. E claro, né? Lá no meu curso de trigonometria, lá no nosso curso da Petrobrada, a gente fala disso tudo aí. Não existe só essa relação. Existem outras importantes, outras relações importantes, mas essa é que a gente vai usar na questão. Agora, vamos lá, pessoal. Isso aqui também tem que estar na tua cabeça. Né? Trinta, quarenta e cinco e sessenta. Seno, cosseno e tangente. Aí tem a brincadeirinha, né? Vamos lá. Presta atenção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ó. Você põe a raiz no 3 e no 2. Ó. A tangente é diferente, veja só. Você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 2. É isso aí. Então, pessoal. Enfim. Ah, Marcão, não gostei dessa musiquinha, não gostei da brincadeira. Beleza. Enfim. Você tem que estar com isso aqui em dia. Tem que estar com isso aqui na cabeça. Essa é a ideia. Então, para matar a questão, eu vou usar esse conhecimento. Da relação e da tabela. Tá? Principalmente, já marca aí na sua folhinha, nas suas anotações. O 45. Por quê? O aluno tem que ter essa visãozinha Thundercat Row. É a visãozinha além do alcance. Você tem que ver, né? Um determinado valor na questão. E esse valor já abre tua mente. Ó. É a visão além do alcance. Você já tem que estar com isso na cabeça. Vamos lá? Eu vou apagar aqui. Ó. É a visãozinha Thundercat Row. É a visãozinha além do alcance. É cisgrã rio. Né? Areia nos olhos. Vamos lá. Essa é a provinha. Essa é a banquinha cisgrã rio. Não adianta. Não adianta abrir o berreiro. A banquinha é covarde. Não adianta. Então, vamos lá. Aqui é sério. Ó. Raiz de 2. Aí vem a visãozinha. Né? Por raiz de 2 não, Marcão. Tinha que ser raiz de 2 sobre 2. Sim. Né? Olha aí na tabela. Não é raiz de 2. Olha aí na tabela. O que está escrito aí na tabela? É raiz de 2 sobre 2. Só que na questão ele me deu raiz de 2. Aí vem a visão. Pô. Caraca. Ficaria bonito se fosse raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 sobre 2 é o seno e o cosseno de 45. Mas a gente pode forçar a barra. Né? Só que para não alterar, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu não altero. Aí olha que interessante, pessoal. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou aplicar a distributiva. Olha lá. Lembrando, para não alterar, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Aí, pessoal, multiplicando lá dentro, ficaríamos com 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 13, mais raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 13. Marcão, fiquei até arrepiado. Eu também estou. Questãozinha linda, né? Só que aí, pessoal, vamos lá. Visãozinha Thundercat Hall. Raiz de 2 sobre 2 é o seno e o cosseno de quem? De 45. Aí, eu vou lembrar daquela relaçãozinha, a soma dos arcos, seno de A mais B. É seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. É a mesma coisa. Seno A cosseno B, mais cosseno A seno B. É a mesma coisa, e vice-versa. A ordem dos fatores não altera um produto. Tá legal? Aí, qual é a jogada aqui, pessoal? Isso aqui é a soma dos arcos. 45 e 13. Quanto é que dá 45 mais 13? Vai dar 58. Então, vai ficar E igual a 2 vezes seno de 58. 45 mais 13 vai dar 58. Aí, você vai olhar nas opções letra D de Deus. Tá legal? Seno A cosseno B né? Seno B cosseno A que é a mesma coisa. Né? Seno B cosseno A né? Só que eu troquei só a ordem. A ordem dos fatores não altera um produto. É a mesma coisa. Beleza? Show de bola? Maravilha? Então, galera, é isso aí. Esse é o método MPP. Tá legal? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Tá legal? Tome uma atitude. Né? Não pense que isso é um gasto. Né? Tenta reverter isso na sua mente. Pense que isso é um investimento. Né? Que o retorno é muito maior porque é a sua instabilidade, é a sua aprovação. Mudar de vida. Né? Então, não tenha essa mente perdedora, essa mente pessimista. Né? Gastamos o dinheiro com várias coisas, pessoal. Se não quer estudar com a gente, beleza. Procure outro curso, tal, beleza. Show de bola. Mas, cara, não fique, né? Nessa inércia aí. Tome uma atitude e vamos lá. Trabalhe em silêncio e deixe, né, que o seu sucesso faça o quê? Barulho. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, galera. Fui.